Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu dei meio sumida, né? Bom, pra quem não sabe, eu tava aproveitando um pouquinho as minhas férias na praia, então eu fiquei aí esses tempos fora, né? Mas sempre postava alguma coisa no Facebook, pra deixar vocês um pouquinho atualizados, sobretudo. Mas hoje as férias acabaram e eu já tô aqui de volta com o vídeo. E vocês sabem que quando a gente fica muito tempo na praia, com o sol, a água no mar, o cloro do piscina, o nosso cabelo fica muito desgastado e ressecado, e aí começa a vir frizz e a falta de definição. Então por isso hoje eu resolvi vir com um tratamento pra poder deixar o nosso cabelo mais macio, mais brilhoso, mais hidratado, que é a umectação. Eu já tenho um post no blog falando sobre meditação. Nosso primeiro post no blog é sobre meditação. Mas eu sei que ainda existem muitas dúvidas, então por isso eu resolvi gravar esse vídeo. A meditação capilar é nada mais do que você encharcar o seu cabelo com óleo. Você vai passar óleo no seu cabelo, você vai massagear, dar uma esquentadinha com óleo no seu cabelo, pra deixar agir por um tempo e depois lavar normalmente. Ou você pode passar durante a noite e só tirar no outro dia de manhã. Tá certo? Então fica aí duas opções pra vocês fazerem. Mas pra fazer a meditação a gente não pode usar qualquer óleo. A gente não pode usar um óleo que contenha óleo mineral, parafina líquida, petrolato, nem silicones. Nós temos que usar um óleo 100% vegetal, 100% puro. Ou seja, você pode usar um óleo de coco extra virgem, um óleo de amêndoas, ou seja, de oliva extra virgem, ou qualquer outro tipo de óleo vegetal que você tenha aí na sua casa. Isso aí fica a seu critério, mas tem que ser o óleo vegetal. Um outro tipo de óleo que não deve ser usado de forma alguma é o óleo de cozinha. Gente, o óleo de cozinha é um óleo refinado, que tem mistura de vários óleos, que não vai tratar o seu cabelo. O óleo de cozinha não é um óleo vegetal. Então se você aplicar esse óleo no seu cabelo, e principalmente no seu couro cabeludo, ele vai trazer danos, porque ele não é um óleo apropriado para a meditação. Tá certo? O óleo de cozinha não deve ser usado em hipótese alguma. Tá certo? E nenhum óleo que contenha parafina líquida, óleo mineral, petrolátum, vasilina, ou nenhum silicone. Tem que ser um óleo 100% puro, porque esse óleo sim vai tratar o seu cabelo, vai deixá-lo macio, com brilho, sedoso, e também vai estimular o crescimento do seu couro cabeludo. Você vai massagear o couro cabeludo com esse óleo, e você vai estimular o crescimento do seu cabelo. Tá certo? A meditação é uma técnica muito boa, assim, quando a gente tá com o cabelo ressecado, com frizz, o cabelo tá sem definição. Então é ideal para quem curtiu as férias e tá com o cabelo ressecado, não sabe o que fazer. É uma técnica muito boa. Tá certo? Eu vou ensinar vocês a fazer a meditação, tá certo? Eu tô fazendo agora à noite, e eu só vou lavar amanhã e de manhã. Como que isso vai fazer? Você vai aplicar a meditação no cabelo, e no outro dia você vai lavar normalmente. Você vai usar o seu shampoo, a sua máscara de hidratação, o seu condicionador. Vai finalizar normalmente, tá certo? Bom, então agora eu vou ensinar pra vocês como é que faz. Em primeiro lugar, você vai dividir o seu cabelo. Em algumas partes, tá? Eu vou dividir assim, porque fica melhor. Pra vocês desolensarem. Então você vai dividir o seu cabelo, vai pegar uma mecha no seu cabelo, vai pegar o olho na mão, vai dar uma esquentadinha no olho, tá? Eu tô usando uma azeite de oliva extra virgem. Então você vai dar uma esquentadinha no seu olho, assim na mão mesmo. Quando você sentir que o seu mundo tá quentinha, você vai aplicar esse olho no seu cabelo. Concentrando as partes mais ressecadas. Então, normalmente é a ponta, né? Então você vai passar esse olho no seu cabelo. Sempre massageando bem. Essa parte da frente do meu cabelo tá bem seca. Então eu vou dar uma caprichada melhor nessa área. E aí você vai pegando outra mecha. Então não precisa ser bem certinho, bem alinhadinho. Porque esse olho vai ficar em todo o seu cabelo. Então você vai dividindo. Vai passando. Agora eu vou passar na parte de trás. Que é uma parte bem seca também do meu cabelo. A parte do topo da minha cabeça. É uma parte muito seca. Dessa época que eu fazia relaxamento. Era a parte que eu mais aplicava relaxamento. E essa parte ficou muito seca. Mesmo depois de dois anos de cabelo natural. Já vou fazer dois anos de cabelo natural. Mesmo assim, essa parte do meu cabelo é muito seca. E define pouco. E tem muito frizz. Então todo tratamento que eu vou fazer, eu concentro bastante no topo da cabeça. Eu já vi muitas meninas falando sobre isso, né? De problemas com o topo da cabeça. E o meu cabelo também é assim. É um pouco rebelde nessa área. Então, é uma área que requer mesmo mais cuidado. Então, eu vou amassando, eu vou amassajeando todo o cabelo. Já vou amassando pra outra parte. Eu não faço assim bem certinho com as minhas bem finas, tá? Tem gente que faz. Eu prefiro ir passando e sentir a necessidade do cabelo. Se eu ver que meu cabelo tá mais seco, eu passo mais óleo. Se eu ver que meu cabelo não tá precisando de tanto óleo assim, eu não passo muito. Então, não sei se vai dar pra vocês verem, mas a gente vai aplicando e massageando o cabelo. Concentrando sempre nas partes mais ressecadas, aqui de cima, no meu caso, e nas pontas. As pontas do cabelo sofrem muito, né? As pontas de quem tem cabelo cacheado, normalmente, são bem secas. Porque a oleosidade natural do nosso couro cabeludo, aquela oleosidade boa, né? Que hidrata o cabelo, não chega tendo as nossas pontas como chega no cabelo liso. Por causa do formato do nosso cabelo, o formato dos nossos cachos. Então, as nossas pontas são super secas e precisam, realmente, de um tratamento. De tratamento com óleo, né? Então, a meditação é muito boa por isso também. Então, você vai ter acesso em todo o seu cabelo. Eu tô fazendo bem rapidinho, pra ver de não ficar super comprido. Mas vocês podem fazer aí com mais cuidado e tal. Quando você já aplicou o óleo em todo o seu cabelo, agora vai chegar a parte do couro cabeludo. Eu, particularmente, não gosto de encharcar muito meu couro cabeludo com óleo. Porque meu couro cabeludo já é um pouco oleoso. Mas como você trata de um óleo vegetal, que pode ser aplicado no couro cabeludo, Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos passar um pouquinho desse óleo nas pontas dos dedos. Dá uma esquentadinha. E aí, nós vamos fazer aquela massagem com o óleo, pra estimular o crescimento. Como é que você vai fazer? Você vai usar as pontas dos seus dedos. Nunca use a unha, porque você vai ferir o seu couro cabeludo, tá certo? Então, você vai fazer movimentos circulares em toda a sua cabeça. Então, como é que você faz? Você põe os dedos e vai massageando. Pode massagear com vontade, tá certo? Então, você vai passar esse óleo por todo o seu cabelo. Sabe aquela parte do seu cabelo que você sente que cai mais ou que tem algum probleminha? Você concentra nessa parte. E assim, você vai massagear todo o seu couro cabeludo. Massageia. Faça bastante óleo. Você vai sentir até uma mingagem em cima, assim, super gostosa. Vai assinar que a circulação do seu couro cabeludo está sendo ativada, tá certo? Então, você vai massagear, massagear, massagear. E depois de todo o processo, é só você prender o seu cabelo, tá? Se você quiser colocar uma touca, você pode. Ou se não, você pode fazer com o moinho. Aqui só eu faço, vou fazer um coquezinho assim. Prender, esperar o tempo e lavar. Então, gente, por hoje é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu tentei reduzir bastante e tentei explicar, assim, mais em pouco tempo, brevemente. Mas eu espero que vocês tenham entendido o que é a meditação capilar. Os benefícios que ela traz para o seu cabelo, tá? Como você vai fazer, você faz com um pouquinho mais de calma, com mais cuidado, tá certo? Mas, resumidamente, a meditação capilar é isso. Eu garanto que vocês vão ter bons resultados, tá? Então, um beijo. Fiquem com Deus. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam. E se vocês tiveram bons resultados ou não. Ou se vocês tiveram alguma dúvida, vocês podem deixar também. Eu terei o maior prazer de responder, tá certo? Curta a nossa página no Facebook, Carlos Radiantes. Dei uma passagem no nosso vlog também, Carlos Radiantes. E se você gostou desse vídeo, avalie e clique em gostei pra mim, tá certo? Porque eu vou gostar muito e vai ajudar na divulgação. Se você também não é inscrito no canal, por favor, inscreva-se no nosso canal pra você receber todas as dicas, tá certo? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau.